Esse vídeo vai pras meninas que acham que balada é uma coisa maravilhosa, que acham que pular de cama em cama é uma coisa muito legal. Eu discordo de vocês, porque eu vou listar as vantagens de se ter uma namorada. Vocês vão ter o mesmo guarda-roupa. Claro que se você tiver o mesmo tamanho da sua mulher, que não acontece em casa, nem em casa. Não vai fazer graça porque a blusa da minha namorada está muito pequena. Não sai, gente. Olha isso. Traz o pé de cabra. Outra coisa boa é que provavelmente, não em todos os casos, ninguém vai reclamar de DR. Mulher gosta de conversar, gosta de filosofar, gosta de acertar todos os pontos da relação. Não é mesmo? A gente tem DR sobre o que a gente vai comer no café da manhã. A gente tem DR sobre o que a gente vai fazer à tarde. A gente tem DR se a gente vai transar ou não. Isso é uma maravilha. O namoro fica muito mais legal. Fica muito melhor. Fica muito mais sincero. Você não precisa fazer o mapa ao tesouro. Olha aqui, ó. Aqui tem, né? Aí você pega essa estrada... Não! Mulheres não precisam disso! Elas têm. Elas sabem. Elas sempre têm. Esse é o motivo porque eu acho o sexo lésbico o melhor do mundo. Você tem diversidade na cama, né? Você tem mil posições, você tem mil brinquedos, mil possibilidades. Você pode uma hora ser a mais frágil, outra hora você pode ser pega-forte. Você tem tudo isso. O melhor de tudo é que se você tem uma namorada, não tem aquela coisa mal, acordar, não sei como ela gosta, não sei como é, não sei... Você sabe! Já tá com ela! Já faz tempo. Pode treinar, 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 treinar toda noite. Até ser perfeito. E o sexo lésbico, a maioria das vezes, é perfeito. Gatos. Ela repara nas pequenas coisas. Se você cortou um dedinho do seu cabelo, ela vai reparar, porque ela também gosta que repare nela. Se você fez as suas unhas, vai falar Ai amor, você fez as suas unhas, que lindo! Se nasceu uma pinta no seu bumbum, ela vai... Ela vai fazer uma pinta aqui, ó. Ela vai fazer uma pinta não, meu Deus. Uma coisa ótima é que ela sabe o quanto, o quanto, o quanto depilador. Então ela vai te perdoar se tiver aquele frio, Aquele frio, assim, do Alasca. E você chegar na cama, e quando você abaixar a casa... Ela vai falar, é amor, tá frio, né? Vai doer, vai... Tudo bem. Dessa vez, eu entendo. Outra coisa legal é que ela entende a sua TPM. Significa que vocês vão ser muito mais verdadeiros uma com a outra, porque você não pode usar a sua TPM como arma. Né? Porque pra homem, você chega... Você deu... Você tá puta, tá nervosa. Você dá um berro com ele, você fala, Estou de TPM. Ele vai acreditar, ele vai cobrar. Sua mulher não. Ela vai saber conversar com você, vai saber quando você tá de TPM, quando você não tá, como te tratar durante a TPM, o quanto de chocolate você precisa durante a sua TPM, porque ela também tem uma. Isso é o máximo. E também, não menospreze sua cólica. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu tenho muita cólica, por exemplo. Tenho muita cólica. Eu fico, tipo, na cama. Com uma dor. E o homem acha que a gente tá fazendo frescura na maioria das vezes, porque eles não sentem. Sua namorada, não. Ela vai fazer uma bolsinha de água quente, vai dar beijinho na sua barriga. Mas a melhor coisa, gente, a melhor coisa, a melhor coisa mesmo, 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 é que você vai ter sua melhor amiga e sua amante como uma pessoa só. Agora, as solteiras, ou as adeptas da não monogamia, a galera do poliamor, estão... E as românticas, monogâmicas, estão... Não é? É, não é? É assim, é aquela... Então é isso. Essas são as vantagens, na minha opinião, de se ter uma namorada. Se você acha que tem mais vantagem, coloca aí. Se você acha que não é vantagem nenhuma, coloca Jéssica. Pelo amor de Deus, minha filha. Sai desse conto de fada. Para um pouco. Dá um tempo. Jéssica. E é isso. Curte aí o vídeo, compartilha pro mundo. E vamos mostrar o quanto que o amor entre duas mulheres pode ser uma coisa linda. E é isso. Tá bom. Tchau. Tchau.